Está com o Janderson. Janderson, explica a situação que foi que houve no que terminou o protesto. Estávamos protestando pacificamente. Com certeza, houveram alguns xingamentos com os treinadores, jogadores. E os seguranças vieram e começaram a bater. E eu fui agredido covardemente. Nem vi quem me agrediu, mas sei quem foi. E agora eu vou procurar algumas providências para ser tomado, para ser demitido do clube. Porque eu sou sócio. Eu sou sócio em dia. Eu sou eu que pago o salário desse indivíduo. Consegui fazer uma barbárie dessa comigo e com outras pessoas que foram agredidas. Agora, Janderson, vocês não creem que se excederam ou não com xingamentos? Não, jamais. A gente não tocou em ninguém. A gente não quebrou nada. A gente não quebrou patrimônio do clube nenhum. Em outros lugares quebram tudo e nem saem por isso. A gente fez o que a gente tem direito a fazer. O jogador brinca com a gente, o treinador brinca com a gente, vem para cá, finge que trabalha, come só o dinheiro do torcedor, que a diretoria só quer ver o dinheiro do torcedor. Porque quando vem protestar aqui, o torcedor não só tem o direito de vir pagar ingresso, ele tem o direito de protestar, ele tem o direito de falar. Você viu quem lhe agrediu e vai prestar queixo? Eu vi quem lhe agrediu e vou prestar queixo. Obrigado. Obrigado.